E a gente abre essa edição falando de uma tragédia em Cosmorama. Um adolescente de 14 anos morreu depois de receber uma descarga elétrica. Ele fazia limpeza em uma máquina de assar frangos quando foi eletrocutado. O acidente foi ontem à tarde e a repórter Carla Esquizato está em Cosmorama acompanhando esse caso. Carla, bom dia. Que horas vai ser esse enterro? Oi, Andréia. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. O enterro está previsto para começar às 3 horas da tarde aqui no cemitério municipal em Cosmorama. O corpo do menino está aqui no velório desde ontem à noite. Durante toda essa manhã que nossa equipe esteve aqui no local, familiares e amigos não quiseram comentar o que aconteceu. É claro, eles estão muito abalados porque o Lucas Gabriel Silva Souza tinha só 14 anos. E segundo o boletim de ocorrência, ele estaria limpando então uma máquina de assar frangos em uma lanchonete aqui da cidade, onde ele trabalha, quando recebeu a descarga elétrica. Ele foi encontrado caído no chão próximo a essa máquina, infelizmente já sem vida. A polícia registrou o boletim de ocorrência como morte suspeita. A polícia técnica também esteve no local, nessa lanchonete que fica na área central aqui de Cosmorama, e fez uma perícia ali no local. Esse laudo é que vai apontar o que teria causado a morte desse jovem, viu, Andréia? Um caso que chocou bastante a população aqui da cidade. É claro, todo mundo está triste, né, com essa notícia. E como eu falei no começo, familiares, amigos que estão aqui no velório, não quiseram comentar então o que aconteceu. Realmente uma fatalidade muito triste. Tem mesmo que ficar chocado com uma situação dessa, né, Carla? Muito obrigada pelas informações.